Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas não, eu estou aqui jogando meu PES tranquilo, de boa rapaziada. E aí, boleira... Calma, calma. Ai, Negrete. E aí, boleiragem? Beleza, aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é meu inscrito, meu parecido, toca aqui. Tocou? Então vem comigo, porque vocês são tops demais. Hoje vamos falar das novidades, vamos testar alguns bugs de alguns inscritos e falar um pouco sobre essa... Atualização? Não sei, meu querido. Então, solta a vinheta e vem comigo, rapaz. Muito bom, rapaziada. Estamos aqui no nosso lindo e querido PES. Galera, vamos bater uma meta de like. Mil likes, bora. Então, tamo junto. Mil likes aí para ajudar o Negretão. Lembrando para você também ficar até o final do vídeo, porque a gente vai ver em qual overall esses jogadores icônicos vão chegar. Beleza? Então fica até o final do vídeo. Se você não ficar até o final do vídeo, vai te dar uma caganeira monstro agora, rapaziada. Não queria te falar isso, né? Mas fazer o quê? Se você não ficar, vai acontecer. Bom, galera, vamos lá. Tivemos aqui... Não é aquela novidade, novidade, novidade. Cara, eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu acho que os estagiários da Konami estão ficando muito preguiçosos, hein, mano? O que está acontecendo? Você mandaram isso para a gente, cara? Poderia mandar muito mais. A gente está de quarentena. Poxa, a gente quer novidade, cara. A gente quer novidade. Aí fica difícil, Konami. Bom, vamos lá. Aqui já não tem muita coisa, né, galera? Aqui a gente vai ganhar os nossos Black Balls. Na verdade, eu já até nem joguei aqui ainda, cara. E aqui também não. Então, eu vou participar daqui a pouco. Na verdade, isso aqui é minha conta secundária. Eu vou explicar para vocês o porquê eu estou na minha conta secundária, beleza? Beleza, não tem Match Day por enquanto, mas tem aqui os Open Challenge. E também tem aqui para a gente ganhar os nossos queridos Black Balls. Black Balls. É um Black Balls só, né? Na verdade. E também, rapaziada, chegou aqui uma mensagem para a gente. Eu acho bom você estar dando uma lidinha básica nisso aqui. Porque isso aqui é muito importante. Muito legal. Foi adiado, né? Como já foi explicado a Konami, né? Mais uma vez está alertando a gente aí sobre aquele negócio, aquele adiamento que teve aí. Então, leia tudo detalhadamente isso aí. Porque isso aí vai ser bem importante para vocês. Então, mano, se você não fez aqueles 40 mil pontos, se não me engano, achei 40 mil pontos. Aproveita que agora é a hora, hein? Então, beleza, rapaziada. Tudo tranquilo. Vamos ver aqui o que veio nessas... Nessa box, né, cara? Nessa box. Sem a internet deixar. Vamos ver. Bom, primeiro, rapaziada, eu vou pegar o quê? Vou pegar aqui as minhas My Clubs. Beleza? Vamos ver por quanto que a gente vai. 920 My Clubs. Muito legal. Bom, galera. Eu vou testar alguns bugs aqui. Alguns riscos que também passaram. Então, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui de bom primeiramente. Certo? Então, temos aqui o Baresi. Quem lembra do Baresi? Oi, Itália e Brasil, hein? 94. Quem lembra? Quem lembra? E também temos aqui o nosso querido Maldini. Maldini é top demais, cara. Esse daqui jogava muito. E também temos aqui o Inzag, né, mano? O Inzag, monstrão também. Excelente tacante. Deixa eu ver como é que ele está aqui, rapaziada. Deixa eu ver o negócio aqui. É, mano. É excelente tacante, hein, velho? Olha só. Muito bom. Finalização 96. Esse aqui é aquele verdadeiro cara que não dá para brincar na cara do Gol, né? Ali atrás aí. Então, beleza, rapaziada. Muito bom. Muito show demais. Bom, seguinte. Vou testar um bug aqui. Que foi um inscrito que mandou. Ele falou, né, Gretchen? O JL já está testando. Funcionou. Vários youtubers estão testando e funcionou. Seguinte. Acho que todos vocês sabem, mano. Mas se você não sabe, cola comigo. Vamos tentar fazer. Tomara que a gente consiga tirar alguma coisa. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui de cueca. Então, mano, se eu tirar uma icônica aqui e eu sair pelado, não estranhe, beleza? Ai, meu Deus. Vamos lá nos olheiros. E qual que é a manha, né, Gretchen? Qual que é a manha? Passa para a gente. Temos que vir aqui, ó, nos dois. Nas duas estrelas, certo? E tem que vir um bola prata e um bola branca. Será que vem? Vamos ver. Vamos ver, rapaziada. Olha lá. Do Equador e da Colômbia. Bola branca. Beleza. Show demais. Agora tem que vir um bola bronze, né, rapaziada? Bola bronze. Vamos ver se vai vir essa bagaça aí. Beleza. Chegadorzinho. Um atacante, né? Agora vamos vir aqui nesses três estrelas, certo? E tomara que venha um bola bronze, rapaziada. Imagine, cara, você vem de primeira e o bugzinho funciona. Aí eu falo que vocês são demais. Ó, da Itália. Será que é o bronze? Ah, bola branca, mano. Então, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou reiniciar o jogo porque se você não reiniciar o jogo, eu acho que não vai dar certo. Ou não? Ou eu faço o teste? Tá, primeiro eu vou fazer um teste aqui, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vou testar um negocinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Qual que é o esquema? Você entra aqui. Bom, eu vi isso aqui, né? Ó. Você entra aqui. Vai. Volta, né? Volta. Vai. Mais uma vez. Vem aqui. E contrata, neném. Meu Deus. Será que vem, rapaziada? Vamos lá. Primeiro teste, hein? Desde já, já. Comenta qual foi o jogador que você conseguiu tirar, hein? Vamos lá. É o primeiro giro, hein? Primeiro giro. Primeiro giro. Primeiras moedas. Sem moedas do MyClub. Olha lá. A música de suspense. Itália. Itália. Eita, rapaz. Eita. Errou. Olha o tamanho do nariz desse cara, velho. Meu amigo. Não, aí não é pra acabar com todo o queijo de Minas. Todo o queijo de Minas, rapaziada. Aí você me quebra as pernas, Konami. Agora eu vou dar aquela reiniciada monstra e tomara que a gente consiga fazer um outro bugzinho aqui. Vamos lá. Vou reiniciar. 3, 2, 1. E... Muito bem, meus queridos. Vamos lá, então. Mais uma chance aqui. Vamos lá. Vamos nos olheiros, né? Na verdade. Vamos nos olheiros. Nossa, Negrete. Por que tá aparecendo essa seta aí no teu computador? Quer dizer, no teu computador. No teu celular. Porque na verdade, rapaziada. Eu tô espelhando o meu celular no meu computador. Por isso que tá aparecendo essa setinha aqui, beleza? Aí não vai achar que é emulador, não. Tá bom? Só pra explicar bem pra vocês sobre isso aí. Beleza? Vamos lá. Aqui é certeza que vai vir um bola branca. Isso aqui é certeza, rapaziada. Vamos lá. Vou até adiantar aqui. Beleza. Bola branca. Show demais. Agora... Vou botar umas 3 estrelas aqui. Vai que vem um bola bronze, né? Vem bola bronze. Vem bola bronze. Vem bola bronze. Ixi, é bola... Ixi, não. Pode ser bola bronze. Pode ser bola bronze. Vai lá, hein? Bola branca. Bola branca. Bola branca. Mais uma reiniciada. 3, 2, 1 e... Agora tem que vir, rapaziada. Vou direto aqui nos 3 estrelas. Acho que eu vou logo nesse daqui das Américas logo. Vou apertar de primeira. Vai aparecer o mundo. Já... Puf! Boa, garoto! Mano, se não der certo esse bug aqui, eu vou dar na cara de quem falou pra mim. Vamos lá. Agora só volta a vir um bola bronze aqui. Um estrela, né, mano? Aí é brincadeira, né? Aí você quer matar o Papai Negrete do coração. Vamos lá. Eu vou adiantar aqui. Beleza? Bola branca. Show demais. Agora o que eu vou fazer? Vamos vender esse moreno aqui. Vamos lá. Ó, primeiro vamos em ordenar. Ordenar por data. Então tá aqui. Vamos vender esse pequeno japonês aqui. Beleza? Vendido. Show demais, rapaziada. Agora vamos lá. É agora. É a hora da verdade. Será que vai funcionar? Será? Konami, manda um pra gente aí, hein, cara? Coloca aquela música de suspense e produção, porque agora eu tô sentindo que vai vir. Tô sentindo que vai vir, hein? Ai, ai, ai. Vem que vem, neném. Vem que vem, neném. Nunca falha. Vai, Itália. Agora vem. Mas eu acho... Eu tô falando de Itália, mas eu acho que todos são da Itália, né, mano? Eu tô peidando na farofa aqui, galera. Eu tô peidando na farofa aqui. Calma aí. Calma aí, Negrete. Eu acho que são todos da Itália aqui. É, acho que são todos que jogam na Itália, eu acho, né, rapaziada? Será? É, mano. O Negratão aí tá peidando na farofa, mano. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer... Vamos voltar aqui. Vamos descer tudo. Vamos tentar fazer outro tipo de coisa aqui. Beleza. Tem esse tipo de jogador. Beleza. Voltamos pra cima. Vou clicar aqui no Maldini. Vou dar aquela famosa penteada, né, mano? Como vocês estão ligados. Meu Deus, Konami. Será que não vai vir nada hoje, Papai Negrete? Vamos lá. Mais uma viradinha aqui. Esse cara fala, Negrete, tem que ser devagar. Tem que ser devagar. Tem que ser devagar. Não sei. Não sei. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Eu acho que todos são da Itália. Acho que eu não tô sabendo aniquilar isso aí. Vamos lá. Se vir mais um da Itália, porque todos são da Itália. Não, não é da Itália. Estou ficando nervoso. Vai lá, prata. Mano. 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 Qual que é o último bug que a gente vai tentar fazer? Eu vou nesse aqui, porque esse aqui eu tô ligado que deu certo. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver mais um. Deixa eu ver mais um. Deixa eu ver mais um, rapaz. Deixa eu pensar aqui. Calma aí. 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 Clica no Maldini e volta. Clica no Maldini e volta. Clica no Maldini e volta. Clica no Maldini e volta e contrata. Agora tem que vir. Agora tem que vir. Vem, Itália. Vem, Itália. Eita, rapaz. Eita. Não, aí eu desisto. Aí eu desisto, velho. Pô, cara. De novo, cara. Pô, cara. Não, aí eu desisto. Aí eu desisto, velho. Veio três da Itália, mano. Deixa eu ver quantos MyClub já tenho. Eu tô com 500, mano. Vai ser o último giro. Juro pra vocês que vai ser o último giro. Sem bugs, sem nada. Vamos lá. Não, a Konami não pode estar sacaneando desse jeito com a gente, mano. Vamos lá. Ih, Itália de novo, hein. Não, para, 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 para com isso. 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 Não, Konami. Aí você tá de sacanagem com o Papai Negrete. Aí você tá de sacanagem com o Papai Negrete, mano. Não, para com isso, mano. Eu vou tentar fazer o bug agora. O último, hein, galera. Lembrei de mais um. Como que é, Negrete, esse bug? Já clicar na bolinha. Ó. Ó. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Ah, viu? Bola ouro. Caramba. Galera, eu não vou gastar tudo, porque essa conta aqui vai ser doada, entendeu? Então, eu não posso estar gastando tudo, porque se não se vir uns clubes selects de uma semana que vem, a gente vai ficar sem moedas aí, tá ligado? Mas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou de todas as formas aqui, de vários e vários bugs. Infelizmente, a gente não conseguiu. Mas, comenta aí se você conseguiu tirar. E eu acho que dessa vez tá difícil. Alguém acabou se inscrevendo no nosso canal aí. Ó, que beleza. Olha só. Galera, muito obrigado por você ter assistido. Ah, calma aí, calma aí, mano. Calma aí. Não, 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 não. Calma aí. A gente vai no aplicativo agora. Então, rapaziada, nós estamos aqui naquele aplicativo que eu falei pra vocês. Estava quase encerrando o vídeo já. Nós estamos aqui, então, ó. Temos aqui, então, o Barese. Tá aqui o Barese. Zagueiraço aí. Chega a 95, né? Muito legal. Muito top. E vou deixar esse aplicativo aqui na descrição, rapaziada. Pra vocês tá podendo entrar aí, tá? Temos aqui o Maldini. Top demais também. Outro baita zagueiro. E vamos ver se a gente acha agora o Izagi aqui, né, rapaziada? Vamos lá. Então, beleza, rapaziada. Chegamos aqui no Izagi. Olha aqui o Izagi. Atacantão muito monstro. Só que ele chega apenas, rapaziada. Olha só, 94. Eu achei que ele chegaria um pouco mais alto aí, né, mano? Mas, tá bom. É um bom atacante. Mas, é isso aí, rapaziada. Agora sim. Agora nós estamos encerrando o nosso vídeo. Gostou desse vídeo? Deixa o like e comenta aí com algum jogador que você conseguir tirar. E tamo junto, hein, rapaziada. Ajuda nóis aí. E, mano, é nóis. Se inscreva no nosso canal. Obrigado por ficar até aqui. Deixa o like. E eu não sei mais o que falar. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Do lixo ao luxo. É nóis. Fiquem com Deus. Forte abraço. Fui. 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 Fui.